Bolei a perna gaúcho, amigo! Bolei a perna gaúcho, e cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Ele tá de perto do povo, abata essa manga e conta a história, E também que conta o que passa comigo, gaúcho, amigo, saí com a vitória! Um dia, foi certa vez, o gino me fez sair pro cá fora, Amei a ranara, segurei no braço, e sei que o laço e mandei ela embora! Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Vem me gostar da tristeza que estava tendo no seu coração, Eu soube que a gina, essa amada partiu, E desistiu, portão, outro rincão, não fica pra isso, água de dor, Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Chore, não tenha tristeza, enxuga-se, pronto, que cai do teu rosto, Fica lembrança, essa xinga, mal erva, apaga essa treva de mar e desgosto! Assim que eu fiz, uma honra arranjei, com esta caseira, garanto que presta, Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! Fagar o ando lá fora, bolei a perna gaúcho, E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho! E cheguei cá, fogo a pão, onde tem chimarrão, não precisa, gaúcho!